Bem-vindo ao seu Eu Multidimensional. Este é o Conselho Andromedano da Luz e estamos muito felizes em nos conectar com a humanidade. É hora de todos vocês alcançarem as estrelas e reconhecerem suas origens aqui. É hora de todos vocês se sentirem mais conectados com seus amigos e familiares. E é hora de vocês trazerem as energias desses outros sistemas estelares para a Terra, onde vocês podem jogar mais plenamente, como todos os seus Eu's. Agora, ao acessar as energias que você tem dentro de você, você se conecta às estrelas. Você é composto de DNA e poeira estelar. Você tem lembranças em seu subconsciente de suas vidas e aventuras fora do mundo. E tudo isso está vindo à tona agora, para que você saiba que não está sozinho e que não é apenas esta única vida humana física. Você é muito mais do que isso. Você é uma alma cuja consciência está espalhada por toda a galáxia e pelo universo, ao mesmo tempo em que está encarnado aí na Terra. E ao se conectar com aqueles como nós, você conecta os pontos dentro de si mesmo e reconecta um pouco desse DNA extraterrestre. Queremos que você saiba o quão especial você é e quão precioso você é para todos nós em toda a galáxia que olham para você com tanto orgulho e tanta maravilha. Você assumiu muito do passado desta galáxia e as questões e problemas que enfrentamos em eras anteriores e você assumiu isso para trazer um tempo de paz e harmonia em toda a galáxia. Sabemos que há muito mais a percorrer para a humanidade em termos de quanto você pode evoluir, o quanto você pode se tornar. Mas também sabemos que você está bem encaminhado e está buscando cada vez mais as estrelas em busca de ajuda e respostas. Estamos aqui para ajudá-lo a explorar seu eu multidimensional. Estamos aqui para ajudá-lo a se sentir mais maleável, mais flexível dentro de seu senso de si. E estamos aqui para ajudá-lo a acender sua consciência. E estamos trabalhando com tantas outras equipes, tantos outros coletivos e conselhos para facilitar isso, para ajudá-lo, para dar-lhe tudo o que pudermos, para ajudá-lo em sua evolução da consciência. Sabemos que a paz na Terra está, em seu futuro, não tão distante. E sabemos que vocês alcançam essa paz encontrando paz e harmonia dentro de vocês mesmos e de sua família e grupo de amigos. E nós lhe daremos os ensinamentos que sabemos que os ajudarão a alcançar essa paz. E o primeiro ensinamento mais fundamental que podemos lhe dar é que você é amor. E quando você sente esse amor, você sabe que está sendo fiel ao seu verdadeiro eu. Portanto, procure aquilo que te inspira a amar e mantenha sua atenção nele. E deixe que todo o resto se cuide. Somos o conselho andromedano da luz e gostamos de servi-lo desta maneira. Respire profundamente e acolha essa mensagem tão maravilhosa do conselho andromedano da luz no seu coração. É hora de você reconhecer o seu potencial divino, o seu eu superior, o seu eu multidimensional. Feche os olhos e imagine que desce do alto espirais de luz violeta, que entra pelo seu chakra coronário e vai descendo por cada um dos seus chakras, pés, chão e além, alcançando a grande mãe terra e os seus ancestrais. E use o mantra Eu sou a luz do amor. Gratidão está feito. Beijos de luz violeta no seu coração. Sous-titrage Société Radio-Canada